Se ela foi embora, será que me esqueceu? Feriu meu coração e os sentimentos teus E assim, restou só as lembranças E se foi minha alegria E a dor que já não passa Aumenta cada dia Chega a noite e desespero sem ninguém E as horas quase não passam E me maltratam no vazio do meu quarto Eu lembro dos momentos lindos que a gente viveu Paixão e dos momentos que era só você e eu Mas você chegou pra mim e disse adeus E as lágrimas olharão meu rosto Sofrimento agora, meu peito chora A falta de amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor Chega a noite e desespero sem ninguém E as horas quase não passam E me maltratam no vazio do meu quarto Lembro dos momentos lindos que a gente viveu Lindos momentos que eram só você e eu Mas você chegou pra mim Mas você chegou pra mim e disse adeus Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharão meu rosto Minhas lágrimas molharão meu rosto Sofrimento agora, meu peito chora A falta de amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor Deixa machinho, deixa machinho, vem Minhas lágrimas Minhas lágrimas Sofrimento agora, meu peito chora Sofrimento agora, meu peito chora A falta de amor Vê se não demora Coração implora Volta meu amor Cara, parabéns Que música linda, viu? Boa demais Eu que agradeço ao Dirã pelo seu sucesso Deus lhe abençoe cada vez mais Por essa sua humildade Gente, uma salva de palmas a esse homem Que ele merece Eu que agradeço ao Dirã pelo seu sucesso